Está boas pessoal, aqui com o Bosquei Bruno e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, vídeo de quinta-feira. O canal já não tinha vídeos desde domingo, acho eu que saí o vídeo da final no Jamer, na qual eu fui, se quiserem ver está o último vídeo no canal. Agora com o final da época o conteúdo vai ser menor devido a não haver jogos do Porto. Neste início do mês de junho eu vou fazer vlogs já acerca da meia-final e final da Liga das Nações. Espero que Portugal chegue à final, então terei dois vídeos para vocês. Depois, relativamente ao futebol, durante o verão eu vou-vos trazer despedidas de jogadores, entrada de jogadores e rumores. Também uns vídeos interessantes já acerca de FIFA, até o Futebol Champions acabar e vai ser a bem dizer isto. Queria agradecer a toda a gente que apoiou a série de futebol ao longo desta época. Tive aí muitos, mas muitos jogos, espero que na próxima época seja assim com a diferença que ganho mais títulos. Agora, relativamente ao Futebol Champions pessoal, eu o sábado saí para Lisboa às sete da manhã e cheguei às três e meia da manhã cá ao Porto. Então não pude jogar e domingo eu também não jogo. Por isso eu fiz as 13 vitórias, aliás, eu fiz as 14 vitórias sexta-feira. Ou seja, eu consegui gol 3 sexta-feira. Porque é jogar até tarde, também joguei um bocado à parte da tarde e felizmente consegui as 14 vitórias. Agora, vamos ver o que é que gol 3 nos dá. Liga fim de semana, gol 3, tal como vocês podem ver. Dá-nos as habituais duas redpicks, dois pack megas, um pack de jogadores raro. 30.000 coins e 2.000 pontos de qualificação Futebol Champions. Bem pessoal, agora tenho aqui duas redpicks. E eu posso, podem me calhar os jogadores da Liga Portuguesa e da Bundesliga. Maioritariamente vai me calhar os jogadores da Liga Portuguesa. A única coisa que eu peço à EA que me dê é o Militão. Eu quero da Liga Portuguesa, quero da Liga Alemã. Só quero um único jogador que se chama Eder Militão. A meu ver, a carta 92 dele é a melhor carta em termos de stats e in-game. É a melhor carta do jogo para defesa central. Também tem uma nacionalidade muito boa que encaixaria perfeito na minha equipa. Por isso, EA. Eu não te peço Marco Reus de 98, nem Lewandowski de 88. Nem boas cartas ali de 94 para um final da Liga Portuguesa. Eu só peço 92 Militão EA. Brasileiro defesa central do Porto, Militão 92. Por favor. Temos duas chances de me sair. Eu nem quero que me saia Bundesliga, apenas quero que me saia Eder Militão. Por isso, temos aqui duas redpicks. Bora ver se na primeira EA me concretiza e este sonho me dá um Militão. Bora lá EA. EAzinha. Alex Teles. Eu ia dizer, ok, Bruno Fernandes, muito bom. Mas eu deparo-me aqui com o Alex Teles, pessoal. Eu ia fazer o SBC do Roberto Carlos. Aliás, a minha ideia de ser um Militão era vender o Militão que eu já tenho e fazer o SBC do Roberto Carlos. De qualquer das maneiras, saio-me aqui, Alex Teles. É, sem dúvida, uma carta fenomenal. É a carta que eu vou escolher. Também tinha aqui Bruno Fernandes, mas eu tenho a carta de Alain Shreda, vou começar no SBC da Liga Noz. Também temos Alsten Berg, defesa esquerda da Bundesliga, mas como é óbvio, Alex Teles nem se compara. EA, muito obrigado pelo Alex Teles. Não era a carta que eu queria porque eu estava a fazer o SBC do Roberto Carlos. E eu não gostei muito das coins nesse SBC, por isso eu vou manter o SBC assim. Não vou continuar mais porque eu tenho aqui, a meu ver, o melhor defesa esquerda do jogo. E agora EA, eu peço-te, por favor, dá-me lá o Militão. Já me deste o Alex Teles, era Strong Link EA, por favor. Dá-me o Eder Militão, anda lá. Brasileiro do Porto, defesa central 92, Eder Militão, tal como me deste o Alex Teles. Bora EA, eu acredito em ti, anda lá EA. Tenho aqui, se for ao ver, de Cendria Almeida, como é óbvio, não me interessa absolutamente para nada. E temos aqui, Kevin Trapp. Ok EA, deste o meu Alex Teles, eu preferia o Militão, porque eu estou a fazer o SBC do Roberto Carlos. Qualquer das maneiras EA, não é uma má carta, vai diretamente para a minha equipe inicial. E são umas redpicks excelentes, na meu ver, as melhores que eu já tive este ano, provavelmente. Mas as recompensas de FUT Champions não ficam por aqui. E tem um pack de jogadores raros, que são 12 jogadores ouro raro. Que é um pack mega, aliás, 2 packs mega com 30 items, mas entre eles consumíveis. De qualquer das maneiras, são 18 raros. Estão aqui, cerca de 150 mil coins, alguma coisa do género. EA, tu nunca me deste um Team of the Season untradeable, aliás, tradable, nos packs. Já não tenho um walkout já há muito, muito tempo. EA, tu deste-me um Alex Teles, que é uma carta estupenda, mais o Kevin Trapp, 95, por isso. Eu acredito que tu me possas dar aqui algo interessante. Bora lá EA, na primeira pack um walkout. Mesmo que seja fraquinho. Não vai ser walkout, não vai ser board. É, o que a EA não tem acostumado. Nem walkout, nem board. Temos aqui Markano. Ninguém de jeito. Este Trippia, acho que está a valer umas coins. Exatamente, está a valer umas coins interessantes. Vou pôr 2.700 mil. E vai, ele vai render umas coins interessantes. Bem, agora ficamos com 2 packs mega. Será que a EA me vai dar um walkout? Será que vamos ter um walkout em vídeo há algum tempo que não temos? No último walkout, não sei quando é que foi, sinceramente nem me lembro. Mas não foi nada por ir além. Bora lá EA. Pelo menos um Team of the Season neste vídeo seria interessante, não é? Ok, é o walkout. Está na lá, dá-me azul EA. Ai, não é azul. Alemão. Médio defensivo. Eu, quando vi Alemão, médio defensivo, ainda assinei com o Marco Reus, mas é impossível me sair o Marco Reus com a sorte que eu tenho gostado ultimamente. De qualquer das maneiras, é um walkout, é o auxil. Nada mau EA. Vamos ver se este pack tem mais alguma coisa. Será que este pack tem aqui mais alguma coisa? Consigo-lhe. Não tenho nada de jeito. O auxil está a ser a quanto? O auxil está a ser a cerca de 30k. O auxil está a ser a cerca de 30k. Não estás a belenado. Pronto, aí vai ele. Ultimo pack, pessoal. Ultimo pack mega. Temos 30k. 18k. Raros. E entre eles consumíveis. Bora lá EA. Eu acredito em 2 em 2 em termos do walkout. Dá-me um team of the season. Nem sequer o walkout. Nem sequer. Também eu estava a pedir demais, não é EA? Eu já estava a puxar por ti. Bem, nada de jeito. Temos outra... Aí pá. 2 packs seguidos assim. Neste maluco. Mais um pixelzinho. Bem pessoal, é um pack e-con base. Espero que me saia realmente um bom e-con. Porque eu não tenciono a fazer mais nenhum SVC. De um Prime Icon Moments e etc. Por isso, de facto, espero que me saia aqui um bom e-con. Uma nacionalidade da Holanda seria excelente. Por causa, muito bons jogadores por aí. Nacionalidade do Brasil. Talvez um Ronaldinho, algo do género. Nacionalidade portuguesa. Quizá um Figo ou um Eusébio. Jogadores assim, um Vieira. Umas nacionalidades interessantes. Que não me saiam daqueles jogadores de rascas. Tipo Nakatas. Sei lá, Landrup. Schmeichel. Sei lá, Puyol. Jogadores assim, fraquinhos. E bora lá EA. Bora lá ver se tu me vais dar um ícone bom ou não. Eu acredito em ti EA. E bora, uma boa nacionalidade. Brasil, Brasil, bora. Brasil ou Holanda? Holanda, vamos. Ponta de lança. Não me dizes que é o Klybert. E aí, quando gosta de rezar com a cara de uma pessoa, é isto que dá. Deu-me Patrick Klybert. Uma carta de Holanda, 86 e tal. É ícone base, eu sei. Mas de qualquer das maneiras pessoal, eu tenho o Prime Icon Moments do Klybert. Por isso, esta é uma carta que... Nem sequer posso jogar com ela. Eu tenho a outra versão dele. Por isso, esta carta vai para o clube. E eu depois vou ver se dou em algum SVC. Ou algo do Gé. E aí, eu tenho a outra versão do Klybert. E aí, eu tenho a outra versão do Klybert. E aí, eu tenho a outra versão do Klybert. E aí, eu tenho a outra versão do Klybert.